Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Nossauro Mobile E hoje eu vou mostrar o remoto do Camarasauro Um sarópo de bem antigo que viveu no Peru do Jurássico Superior Mas então, bora pro vídeo Então eu vou começar pelos rugidos Que irritado Bem topzera, galera Agora, alarme É tipo um fugido de ameaça pro imperdador A animação de sentar Está top também Agora, dormir Ele dorme de pé, galera Que é algo bem esquisito no jogo E agora as cores Ele tem três paletas de cores Que é... Dois escuro E esse claro Como vocês estão vendo A textura do dinossauro está muito realista Está muito melhor que o modelantinho O modelantinho estava feio Mas então, pessoal Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu gostei E... Valeu E... Falou E... 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 E...